É o ar e lua, DJ ar e lua, é o mais tempo, é o mais puro, Água do mar, vai, água do mar, é o TGPT, tem que respeitar, tem que respeitar, Movimenta, experimenta, me dá o cu como se fosse sua buceta, Então vem mulher, quero ver se tu aguenta, rola gostoso e fica sem fazer careta, Fica só bandido e mama sua limpeta, Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta, Tenta pro a orelho, mas vem sem fazer careta, Tenta, 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 Vamos TGPT, vai, chupa sua limpeta, Chupa, 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 chupa sua limpeta, Pode engasgar, vai, mas não pode babar no papai, Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso, Mas fica bravinha quando eu gosto no outro, Mas fica bravinha quando eu gosto no outro, Peita, 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 peita pro a orelho, mas vem sem fazer careta Peita, 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 peita Vamos, TGP, TGP, chupa sua limpeta Chupa, 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 chupa sua limpeta Mas, mas, mas fica bravinha quando eu gosto do outro Rapaz, chupi, 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 me gostou Mas, mas fica bravinha quando eu gosto do outro Rapaz, chupi, 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 me gostou Mas, mas fica bravinha quando eu gosto do outro É o ano de DGP, é o mais bravo, TGP, tem que respeitar Tem que respeitar TGP, tem que respeitar